Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes sai sempre na frente quando o assunto é conhecimento e trouxe para a Sergipe o curso de Enfermagem Forense. Estar atento às novidades na área profissional é sempre importante. Quando surge a oportunidade de inovar no ramo de atuação, é fundamental estar aberto ao aprendizado. Assim, foi a semana de curso sobre Enfermagem Forense que aconteceu na UNIT. Para a coordenadora do curso, este é mais um investimento, já que o Estado ainda não possui especialistas. Esse curso de Enfermagem Forense está surgindo agora em parceria com a Associação Brasileira de Enfermagem Forense. E nós estamos ofertando, junto com a ABEM Forense, algumas vagas para professores, concludentes, e são poucas vagas e isso se dá em função da necessidade de se trazer para o Brasil. Inclusive, está chegando aqui na Universidade Tiradentes de forma pioneira e na América Latina. Esse é o primeiro curso que está sendo realizado na América Latina. Tem 60 horas e deseja treinar esses enfermeiros para que possam estar atuando nessas áreas. É uma área interessante porque é uma nova área, então, uma nova possibilidade de atuação para o enfermeiro. A realidade sergipana não possui profissionais de enfermagem forense. Isso dificulta o trabalho dos peritos criminais. Hoje em dia, a realidade que a gente tem são de locais de crime que, quando a perícia chega, eles normalmente já foram mexidos por pessoas que não estão necessariamente qualificadas para tal. E, portanto, são perdidos alguns vestígios. Às vezes, a gente não tem uma documentação exata de como é que estava o local do crime na primeira chegada de alguém. E isso daí leva, sem dúvida, à perda de informações. Informações que podem ser ou não relevantes ao caso, conforme a realidade. A UNIT é a primeira universidade a trazer o curso de enfermagem forense em toda a América Latina. Após o curso, os participantes poderão realizar uma prova para conseguir a sua especialização na área. Sendo assim, Sergipe será o primeiro estado brasileiro a capacitar enfermeiros forenses para ajudar a solucionar os mais diversos tipos de crimes no país. Valorizando o conhecimento, a palestrante Virginia Lynch veio da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, para abrir o curso. Virginia é fundadora da Sessão Americana de Enfermagem Forense, mas fala que a relevância desta profissão independe do país. Segundo ela, o crime é um só no mundo inteiro. É importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos, é importante para todo o país do mundo. As vítimas são as mesmas em todo o país, e muitos países não têm recursos para as vítimas, não há suficiente médicos que são treinados forensicamente, e eles precisam do suporte de médicos forensicos. Como os enfermeiros são os primeiros profissionais a ter algum tipo de contato com as vítimas, é necessário todo um trabalho também psicológico, ao lidar com as diversas situações. O psicológico dele também é trabalhado, porque ele não lida apenas com a morte, como o enfermeiro normalmente faz. Tem-se o óbito, é feito o encaminhamento para o necrotério. Não. O enfermeiro forense, além de ter o óbito, ele vai averiguar o tipo de óbito, ele vai lidar diretamente com o paciente pós-morte. Então, realmente tem que ter um apoio psicológico maior. Crianças e idosos são tema específico da palestra de Irene Ferreira. É necessário que o enfermeiro tenha esse conhecimento, do cuidado que ele vai aplicar naquele momento, para que essas evidências forenses não sejam afastadas de pronto. O curso teve duração de 60 horas divididas em 5 dias. motivo de satisfação para o estudante da pós-graduação, Carlos Carvalho. Eu já faço biologia forense e sou estudante também de enfermagem. E é perceptível a enorme contribuição que a enfermagem pode trazer junto aos tribunais. nessa questão de resolutividade, de questões criminais mesmo. A edição de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Você tem todos os motivos para se transferir para a UNIT. Olha só. Melhor campus universitário do Nordeste, laboratórios completos de última geração, programa de carreiras dedicado a colocar você no mercado de trabalho e financiamento estudantil facilitado. Se é para fazer, faça na melhor. Transferência externa e portador de diploma UNIT. Faça o melhor para você. Transfira-se para a UNIT. Acesse unit.br ou ligue 0800 729 2100. Transfira-se para a UNIT.